Pois é, hoje é dia de sol, calor, praia, dá pra ver no meu óculos? Mas é dia de... Cami Responde! Vamos lá? Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E eu aproveitei, agora esse finzinho de tarde, tô aqui na praia, na verdade tá sol pra eu tirar o óculos escuro, não vai dar. Mas eu parei um minutinho aqui, porque eu recebi uma pergunta, num dos vídeos da semana passada, sobre preços de vida, de custo de vida, na verdade, na Itália. Bom, primeiro, quero lembrar que eu não moro mais na Itália, deixa eu mostrar aqui, uuuuh! Pois eu conto pra você, eu tô em Portugal, mas eu tenho um vídeo dessa semana que eu vou mostrar aqui o lugar. Então fica ligado, que essa semana ainda vai ter vídeo sobre esse lugar que eu tô aqui. Mas eu vou responder a pergunta por alguns motivos, né? E eu acho que, como quase tudo nessa vida que a gente comenta, não tem resposta fácil, não tem resposta rápida. Bom, a pergunta foi... Ok, legal, bacana, quanto custa pra um casal com três filhos morarem, comerem, né? E viverem na Itália? Que pergunta difícil, por várias razões. Primeiro, eu, quando eu fui pra Itália, né, quando morei na Itália, eu não morei com três crianças. E eu não sei, o número que eu vou dar é aproximado, tá? Por causa disso, porque com criança é diferente, se forem cinco adultos é uma coisa, se forem cinco crianças é outra, realmente não é tão simples. Segundo, depende da região, né? Eu tô falando de Portugal, Portugal tem um preço, a França tinha outro, a Itália tem um outro preço. Mas também falar que a Itália tem um preço é muito vazio, é muito leviano, é muito... Como é que eu posso dizer? Não é justo, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando você fala de Milano, Milano é um preço. Quando você fala de Roma, Roma é um outro preço. Se você for falar de Sicília, é um terceiro preço, né? Se você for falar de Veneza, é um outro preço. Então, é muito complicado generalizar esse tipo de coisa, tá? Então, eu vou dar pra você uma referência daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivia e daquilo que alguns amigos têm vivido na Itália. E vou falar porque, na verdade, eu confirmei antes de fazer esse vídeo, né? Também por base naquilo que eu tinha como custo, mas eu confirmei. Bom, eu não morava em Milano, eu morava numa cidade do lado de Milano, chamada Navate Milanese. Éramos em duas, né? Duas pessoas, dois adultos. E a gente quase não comia carne. E essa informação é importante. Por quê? Porque no Brasil, a gente consegue, acho que, comprar um pouco mais de cá. Pelo menos conseguia, não sei como é que tá agora. Em Portugal, por exemplo, vou usar Portugal como exemplo, né? A carne em Portugal não é tão cara se você comparar com o restante. Em relação, por exemplo, à Itália. A Itália, a carne, proporcionalmente, é mais cara. Então, é complicado você falar um preço, estimar um preço, assim, né? Um valor, porque depende muito dos hábitos alimentares dessas pessoas. Fora que, existem também as questões de alergia. Às vezes, a pessoa tem alergia a glúten, alergia a leite, alergia a, sei lá. Então, também tem essas questões. Isso também muda o preço, normalmente, pra mais, né? Daquilo que se gasta no mercado, por exemplo. Mas, no geral, em dois adultos, o que a gente tinha de gasto? Entre coisas de higiene pessoal, coisas de limpeza pra casa e comida, né? A gente tinha mais ou menos aí uns 200 euros por mês de custo, tá? O que, na minha estimativa, com crianças vai para uns 400 euros com três crianças. Por quê? Porque, apesar de você ter as refeições na escola, e aí tem mesmo uma taxa que você paga na escola, que não é grande coisa, mas tem. Então, você pode incluir aí. Mas, ao mesmo tempo, as crianças, normalmente, comem mais bobaginhas, né? Então, vai comer chocolatinho, vai comer no seu quezinho, vai comer no seu que lá. Isso pode encarecer. Uma outra questão é, a escola tem uma taxa? Tem. Normalmente, tem uma taxa de alimentação, não é muito cara. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava em torno de 50 euros por criança, uma coisa assim. Agora, dependendo da quantidade de filhos, da quantidade de filhos que você tem, o Comune pode, inclusive, te fazer um registro e você tem descontos. Ou, por exemplo, se você tem quatro, bom, se você tem contrato de trabalho, né? O próprio governo pergunta se você tem menores no seu encargo, e aí isso também te traz o valor a mais por mês que o próprio governo te dá, para te ajudar nas contas. Então, tudo isso conta, não adianta você dizer assim, ah, é A, ou B, ou C. Dito tudo isso, fica a minha dica. Vamos conversar, coloca aí o seu comentário, onde você quer morar, que tipo de restrição alimentar tem. Eu posso fazer uma pesquisa mais apurada, mas já de cara te aviso, não tem resposta simples. Mas, em média, é isso, espero ter te ajudado e até o próximo vídeo que vou para a praia. Tchau, tchau! Tchau, tchau!